Esse ano não teremos desfile com veículos militares, mas nós preparamos uma reportagem para você conhecer melhor a tropa blindada brasileira. Ela já foi empregada pelas Forças Armadas em situações de garantia da lei e da ordem e em missões de paz, como no Haiti. O blindado mais moderno é o Guarani, que também faz parte das Forças Armadas de outros países. Os lançadores de foguetes de artilharia Astros. E os veículos blindados, fundamentais em situações de conflito. Tecnologia usada pelas Forças Armadas para a garantia da lei, da ordem e da soberania do país. Este veículo blindado é o Piranha. Ele é usado pela Marinha do Brasil em missões para identificar, reconhecer o terreno. E já foi usado, empregado aqui dentro do país e também fora. Fora do país, ele foi usado no Haiti, na missão da ONU de pacificação da região. E aqui dentro, no Rio de Janeiro, no controle e na retomada do poder que estava nas mãos dos traficantes. Além do Piranha, as Forças Armadas também possuem outros blindados, como o Urutu, que passou a ser fabricado na década de 70 e já foi usado em missões de paz no Haiti, Angola e Moçambique. O tempo passou e houve a necessidade de modernizar a tropa. Em 1999, começou o projeto para a criação deste veículo, o Guarani. O Exército Brasileiro convidou a nossa equipe para conhecer o Guarani por dentro. Esse veículo tem capacidade de levar até 11 pessoas. E uma das funcionalidades que ele tem é essa capacidade de comunicação. Por aqui, é possível conversar com quem está, por exemplo, em uma aeronave ou em outros veículos, ou ainda com a tropa que segue pela terra. O Guarani veio para revolucionar o modo de combate dos batalhões de infantaria. Ele nos proporciona um elevado grau de mobilidade. Ele tem uma autonomia de 600 quilômetros, ele consegue rodar até 160 quilômetros por hora. A maioria desses veículos são produzidos aqui, com pelo menos 60% das peças nacionais. O investimento que foi feito na fábrica da Iveco, em Sete Lagoas, gera mais de mil empregos diretos e vários empregos indiretos. O Guarani é hoje o principal veículo deste tipo usado pelo Exército. São 500 desses, distribuídos pelo país. Hoje, o Líbano já utiliza esses veículos. A República das Filipinas também já fez uma encomenda desse material. E a Argentina está em avançado processo de negociação para aquisição também do equipamento. A República das Filipinas também já fez um benefício de enviar reação. A República das Filipinas já fez um novelty. Em Ás Sena tremã deimes não sabe quem fiz sua energia. Seis virem até um marxão do Flotinho ao